Quero sentir-me só para ter um lar de gasteira em mim Quero ver o posto do natural Quero ver o que você joga no meio Quero ver o que você joga no meio da banana mental Continua dando sorrisão pra fresca No meio do banheiro universal Vendo o mundo na beirada roça eu tinha O tempo todo dois espaços pra viver ao natural Se ver no centro, na verdade, refeição Se fazer eu ver que eu moro em casa, eu vou gravizar Dentro de casa, numa casa, qualquer coisa Dentro da gente acompanhada, dentro do vento e tal Continua dando fruta e sombra fresca No meio do banheiro universal Vendo o mundo na beirada roça eu tinha O tempo todo dois espaços pra viver ao natural Rock chiu chiuwow Rock Chuchuã Eeeeeee Quero sentir só batendo na minha pele e minha roupa Quero ver a cor do solo natural Quero ver o beijo que nasceu de alumínio Quero ver o vento longe da banana do local E continuo olhando tudo e sombra fresca No meio do banheiro universal O fim do mundo na beira da rosa eu tinha O tempo todo, todo espaço pra viver ao natural Quero ver o vento na beira da refeição Na leira que for em caminhão a atravessar Dentro de cada namorada qualquer coisa Dentro de cada manhã da rendimento no final E continuo olhando tudo e sombra fresca No meio do banheiro universal O fim do mundo na beira da rosa eu tinha O tempo todo, todo espaço pra viver ao natural JumaJum velho JumaJum velho JumaJum velho JumaJum velho A rock tour, a rock tour, a rock tour.